Vem dançar agarradinho com Cleitinho É só agarradinho, tá? Simbora! Ela quer dançar A nova dança que eu vou lhe ensinar É com Cleitinho quebrando na swingueira Que é fácil de pegar É envolvente Agarradinho que a gente vai dançar Mão na cabeça, rebola no arrocha Eu quero ver o swingar Simbora! Cleitinho! Eu sou Cleitinho, sou festeiro Arrocheiro que gosto de namorar Ai, 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 ai Não tem tamanho, mas de bobo Não sou nada, o Cleitinho vai dançar Eu sou Cleitinho, sou festeiro Arrocheiro que gosto de namorar Ai, 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 ai Não tem tamanho, mas de bobo Não sou nada, a sanfona vai chorar Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem! Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho Com Cleitinho, agarradinho, agarradinho Simbora! Epa, garça boa! Ela quer dançar, a nova dança que eu vou lhe ensinar É com o Cleitinho quebrando na swingueira que é fácil de pegar É envolvente, agarradinho que a gente vai dançar Mão na cabeça, rebola no arrocha, eu quero ver o swingar Eu sou Cleitinho, sou festeiro, arrocheiro que gosto de namorar Ai, 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 não tem tamanho, mas de bobo não sou nada O Cleitinho vai dançar Eu sou Cleitinho, sou festeiro, arrocheiro que gosto de namorar Ai, 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 não tem tamanho, mas de bobo não sou nada A sanfona vai chorar Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, 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 agarradinho Vem, agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, com Cleitinho, agarradinho, agarradinho Simbora! Chora, sanfona! Vem fazer agarradinho com Cleitinho Agarradinho com Cleitinho, 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 agarradinho com Cleitinho com Cleitinho, agarradinho com Cleitinho 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 com Cleit